Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MC. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade esportiva nacional. Começamos com essa nota que dá conta de que os Mambas vão observar esta terça-feira um teste de despiste à Covid-19, seguindo à risca o protocolo antes de realizarem o jogo amigável esta quinta-feira diante da Guiné-Bissau. É em Peniche, no distrito de Leiria, onde os Mambas estão concentrados e a observar um estágio antes do duplo confronto com os camarões, agendado para novembro próximo. Para o selecionador nacional, Luís Gonçalves, este estágio está a ser importante, visto que permite recuperar o tempo de inatividade, sobretudo para os jogadores que militam nos clubes do Moçambola. É importante para sentir os jogadores, é um treino de avaliação, podemos dizer, mas sim, estamos aqui de regresso ao trabalho muito felizes, porque para nós, homens do terreno, estar aqui no campo a trabalhar é realmente aquilo que nos move e que alimenta a nossa paixão. O foco é conseguir manter a última imagem deixada pelos Mambas, que seguem na liderança partilhada com os camarões e com quatro pontos. A última imagem que deixamos é a mais que nós trazemos, né? Ainda estamos moralizados, sabemos que estamos em primeiro lugar no grupo, e sabendo que os próximos dois jogos vão ser jogos muito propenderantes, tendo em conta que vamos jogar com os camarões, é uma seleção muito forte, mas não vamos baixar a cabeça, nós estamos em primeiro por acaso. Isto no grupo F de qualificação ao Cane 2022. Esta quinta-feira, 8 de outubro, os Mambas realizam o primeiro jogo, neste estágio competitivo inserido na data FIFA, diante da Guiné-Bissau, para, no dia 13, medirem forças com a seleção de Angola. E ao todo, 28 jogadores estão à disposição do selecionador nacional Luís Gonçalves, neste estágio que decorre em Peniche, em Portugal. Gonçalves diz que este estágio é importante para dar um outro ritmo competitivo aos Mambas. Os elementos da seleção nacional de futebol são, esta terça-feira, 6 de outubro, submetidos a testes de despiço da Covid-19, com vista ao jogo de preparação contra a Guiné-Bissau, marcado para 8 de outubro, quinta-feira. Os testes são enquadrados na observância do protocolo sanitário, que estabelece a testagem dos jogadores e demais elementos da equipa técnica, 48 horas antes da realização da partida. De acordo com a página oficial da Federação Moçambiqueira de Futebol, na rede social Facebook, os treinos realizados esta terça-feira contam com a integração dos atletas que atuam na Europa, como Ratifo, Jenny, Catamo, Mexer, Reinildo, Zanadine, entre outros. O central do marítimo Zanadine Júnior é a única dúvida dos comandados de Luís Gonçalves para o jogo contra os guinenses, que vai decorrer em Rio Maior, Portugal. Dos 34 convocados pelo Senador Nacional de Futebol, 26 já estão no quartel-general dos Mambas, no estágio que está a decorrer nos arredores da capital portuguesa. Saiba quais os jogadores dos Mambas estiveram em movimento antes de se juntarem ao estágio da Seleção Nacional de Futebol em Penínsito. O grande destaque vai para Luís Mixon, que marcou um grande golo ao serviço do Simba SC da Tanzânia. Há alguns jogadores que foram convocados por Luís Gonçalves para o estágio em Portugal e cujos campeonatos que iniciaram em atividade estiveram em atividade. Na Tanzânia, o internacional moçambicano Luís Mixon foi autor de um grande golo de levantar qualquer estádio de futebol na goleada por 4-0 que o Simba infringiu ao GFK para a Tanzânia SC em partida a contar para a quinta jornada do Campeonato do País Vizinho. Mixon foi substituído aos 39 minutos. Em Portugal, Zanadine Júnior, que vestiu novamente a braçadeira de capitão e teve um papel determinante na vitória por 2-3 do Marítimo diante do Futebol Clube de Porto, um jogo a contar para a terceira jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Ainda por terras luzes, o Iti foi titular no empate a zero que o seu clube conseguiu diante do Belenês Salve naquele que foi o terceiro jogo consecutivo do moçambicano pelo Nacional que ainda não perdeu no regresso à Liga Portuguesa. Na França, Reinildo mandava regressor aos convocados e não saiu do banco na vitória por 3-0 do Lille diante do Straussburg. Enquanto isso, Mexer voltou a não ser convocado no Bordeus que recebeu e derrotou o Dijon por 3-0. No Azerbaijão, Clésio Bauk fez a assistência para o único golo na vitória do Zira FK diante do Nefiti Baku FC. O Zira lidera o campeonato com 10 pontos em 5 jogos. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, reiterou que estão criadas as condições para realizar o Moçambola a partir de novembro próximo, isto é, meados do próximo mês. O Ananias Coana falava no programa Lance 442 da Mídia Mais TV em parceria com o Lance MC. O calendário futebolístico nacional foi abrutamente encerrado pela Federação Moçambicana de Futebol devido aos condicionalismos causados pela Covid-19, o que leva à abertura de perspectivas para que Moçambique adota o calendário usado por muitos países ao redor do mundo, em consonância com as diretrizes traçadas pela entidade que tutela o futebol mundial. A época arrancar num ano e terminar no seguinte. Em termos práticos, a época está prevista para arrancar em meados de novembro, com o início do Moçambola, já assegurado questões logísticas para o efeito, como fez saber o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana. O transporte aéreo, que consome boa parte dos 74 milhões de meticais de despesas diretas para a viabilização do Campeonato Nacional de Futebol, já está assegurado para o arranque da prova. Em relação ao transporte aéreo, nós já tínhamos o acordo com a própria LAM, o aeroporto de Moçambique, e penso que não haverá nenhuma alteração. E agora nos obriga a trabalhar de uma forma de vermos o que vai acontecer no futuro. Portanto, há garantias, independente da época estar encerada, mas o contrato não foi executado. Então, vamos encontrar aqui uma forma de nós podermos, por causa das próprias datas, como dizia, a programação financeira, aquilo que são os planos de atividades das empresas, o calendário econômico é de janeiro a dezembro. Então, isto mexe um pouco com aquilo que é os relatos das próprias empresas, relativamente às questões das auditorias financeiras que as empresas são sujeitas. Então, vamos ter que encontrar aqui uma forma de harmonizar aquilo que são os contratos com a própria LAM, mas eu acredito que vamos trabalhar com eles. Com a questão do transporte aéreo bem encaminhada, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol não vê outros impensílios para o arranque do Moçambola, considerando que outras despesas são de fácil concretização. Tirando o déficit que já tinham anunciado que este Moçambola tem, o resto das condições que estão garantidas para realizar Moçambola a partir de novembro? Sim, como dizia, e muito bem, a grande rúbrica, mas que dá dor de cabeça, é o transporte aéreo. Então, se nós conseguimos acertar o problema do transporte aéreo, não menos importante as outras despesas, mas estas são mais flexíveis à sua gestão criteriosa que nós temos vindo a fazer agora. Basta nós garantirmos a questão do transporte aéreo. Tudo o resto, não digo que é fácil, é difícil, mas é menos penoso do que a questão do transporte aéreo. E porque a mudança de época é um dado para manter, o dirigente que lidera o órgão que organiza o Moçambola acredita que isso terá um impacto direto nos patrocínios canalizados pelas empresas. Tem um impacto direto com os nossos patrocinadores, mas como disse, tudo é possível, temos que ser flexíveis para harmonizar o novo estar, os novos procedimentos. da própria época desportiva, o impacto porque os orçamentos, os planos econômicos, sociais das empresas é de janeiro a dezembro e nós vamos ter uma época desportiva que vai começar no mês do ano. Então, isto tem um impacto direto naquilo que é a própria programação financeira das próprias empresas que fazem o patrocínio. Sim, mas eu acredito que com o trabalho que vamos fazer com os próprios patrocínios, vamos encontrar aqui uma forma de podermos viabilizar, portanto, aquilo que são as programações financeiras das empresas e aquilo que será a época desportiva. O arranque do principal campeonato de futebol no país está dependente da autorização por parte do presidente da República, Felipe Nunes, numa altura em que muitos clubes já estão a treinar. Vamos a um brevíssimo intervalo. A segunda parte saberá como é que foram as eleições no Costa do Sol e essa reiterada intenção de Luiz Murtola concorrer à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo. Até já! Eu sou Rádia Gramani, atleta de batalha. A paixão é o principal requisito para quem quer vencer. Apaixone-se pela vida e proteja-se e ao seu próximo. Previna-se. Uma iniciativa da Secretaria do Estado do Desporto. Estamos de volta ao magazine LanceMZ. Maria de Lourdes Murtola reiterou a sua intenção de concorrer à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo. Foi em Vila Ancoulos onde, no último fim de semana, a campeã olímpica e mundial o orientou uma palestra para os desportistas daquele ponto do país. Já tinha manifestado o interesse, mas agora é mesmo oficial. Maria de Lourdes Murtola afirma ter a intenção de candidatar-se à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo. A campeã olímpica dos 800 metros, numa espécie de pré-campanha, participou em Vila Ancoulos, em Namban, de um evento onde garantiu aos desportistas presentes que vai mesmo concorrer ao trono da FMA. Gostaria de candidatar-me para presidente da Federação, para poder ter esse poder, desenvolver a modalidade do atletismo. Tudo tem o seu começo, é por essa razão que eu vim para cá, porque é muito importante ouvir e sonhar. É muito importante passar também aquilo que eu aprendi para a nossa juventude. A experiência como atleta de alto nível é para a antiga 800-ista uma vantagem, pois o atletismo não é só correr. O atletismo não é só correr, porque muita gente pensa que é só correr, mas há muita coisa envolvida nessa corrida. E que muita gente não tem a mínima ideia do que se trata. É por essa razão que eu gostaria, um dia, ter essa possibilidade de ter um núcleo, ser presidente da Federação do Atletismo Moçambique, para poder ter apoio e, assim, para poder apoiar também as associações e desenvolver a nossa modalidade. No ano em que se assinalam 20 anos da histórica conquista da medalha olímpica de ouro em Sidney, Austrália, Mutola pretende dar novo rumo aos destinos do atletismo nacional, candidatando-se à presidência da FMR. Já na Sitsumba foi confirmado presidente do Costa do Sol. Na eleição, participaram 30 sócios desta coletividade. Levar o clube a conquistar títulos nacionais é a grande meta de Sitsumba. Jonas Sitsumba foi eleito presidente do Costa do Sol pelos 30 sócios canarinhos, que se fizeram presente à Assembleia Geral de Corrida Sábado Último, e colaboraram com a indicação da Empresa Pública e Literacidade Moçambique, que representa 51% do peso dos associados do clube. Pouco tempo depois de assumir as rédeas do clube, Sitsumba não hesitou em elevar bem alta a fasquia do seu mandato, afirmando que quem preside o Costa do Sol é obrigado a ser campeão. Após uma Assembleia Geral à porta fechada e que decorreu num ambiente calmo e ordeiro, os poucos sócios para a grandeza do clube não tiveram dúvidas em chancelar a lista liderada por Jonas Sitsumba, que vai presidir o clube nos próximos quatro anos. O recém-eleito presidente definiu as prioridades do seu mandato, vincando o que quer levar o clube canarinho aos títulos em todas as modalidades movimentadas na coletividade, nomeadamente futebol, basquetebol e handebol. Manter os resultados que o clube teve na época passada, fomos campeões nacionais de futebol, ocupamos o segundo lugar no basquete sênior masculino, e nós queremos manter esses resultados. Mas existem outros resultados, como a sustentabilidade financeira do clube, a participação também na Liga dos Campeões Africanos, que querem basquete, querem futebol. E também queremos olhar para as nossas infraestruturas, queremos ter um campo, um pavilhão coberto, polivalente, e queremos também relevar o campo de futebol principal. Já foi dado um passo importante, a releva já está cá em Maputo. Apesar de o clube contar com forte apoio da EDM, a nova direção canarinha quer apostar forte na criação de alternativas para a sustentabilidade financeira do clube, começando por investir no plantel para chegar longe na Liga Milionária Africana. Primeiro, a Costa do Sol tem uma localização excelente, e a primeira atividade que nós temos que fazer é encontrar instituições que querem divulgar a sua marca junto ao clube Costa do Sol. Se nós tivermos essas instituições interessadas, poderemos reduzir o nosso déficit. Segundo, é engarear mais sócios para o clube, e também ir mais além na Liga dos Campeões Africanos. Nós sabemos que a partir da terceira eliminatória, temos algum encaixe financeiro através da caixa. Uma pedra na vida dos canarinhos, que deverá ser gerida pela direção de Jonas Sitsumba, está relacionada com o projeto mal parado de uma Tchik-Tchik Village, que culminou com a perda de parte dos terrenos do clube, e uma dívida ao Banco Comercial de Investimento, na ordem de cerca de 5 milhões de dólares americanos. Sitsumba disse que a sua direção vai continuar a trabalhar para reduzir o déficit criado por este projeto. Realmente o projeto Matchik-Tchik e Matchik-Vidas não trouxe os resultados que nós pretendíamos, e as direções cessantes fizeram o trabalho que fizeram para ver se reduziam o déficit resultante deste projeto, e nós iremos trabalhar para que este projeto tenha um bom porto. E que este trabalho será feito de modo que esteja um projeto que dê resultante? De princípio o projeto já está no fim, já está no seu fim, e o Costa do Sol tem algumas dívidas resultantes deste projeto, e o trabalho que nós vamos fazer é negociar com as entidades que não estamos a dever, para que o Costa do Sol saia deste projeto erguido, saia deste projeto sem dívidas significativas. Quanto à participação na fase de acesso à Liga dos Campeões Africanos, Jonas Sitsumba reiterou que está no plano de atividade, um orçamento aprovado na Assembleia Geral, que permitiu a eleição de novos corpos gerentes, respondendo a um dos itens necessários para o licenciamento do clube NACAF. O preeminente sócio do Costa do Sol, Bruno Morgado, que esteve à frente da Comissão de Gestão, faz um balanço positivo do período em que o clube esteve sob gestão de uma comissão. Morgado diz que um dos grandes desafios que tem a nova direção é tornar o campo dos canarinhos aceite para acolher jogos das competições africanas. Com a eleição de Jonas Sitsumba, terminou um período em que o clube do Costa do Sol esteve sob direção de uma comissão de gestão, que recebeu o mandato para dirigir a coletividade a 30 de junho de 2018. O empresário Bruno Morgado foi quem dirigiu os destinos do clube até dezembro de 2019, levando à conquista do título de campeão nacional de futebol, revitalizando as infraestruturas. Na hora do balanço, Morgado não quis ser juiz em causa própria, mas fez uma avaliação positiva. Eu acho que as avaliações devem ser feitas pelos outros. Não gostaria de me autoavaliar nem a mim, nem a nossa equipa que esteve a trabalhar, mas eu acredito que, conforme podem ver no clube e da própria evolução desportiva, nas várias vertentes em que o clube esteve, portanto, envolvido, acho que temos um saldo positivo. Estabilizamos as equipas, melhoramos, portanto, os plantéis. Acho que, não querendo falar em causa própria, acho que estamos melhor do que quando tomamos o poder. Bruno Morgado elegeu o setor de infraestruturas, particularmente a colocação do campo do Costa do Sol dentro dos níveis exíduos para acolher os jogos oficiais da CAFRI, como o grande desafio que a nova direção terá pela frente. Eu acho que o clube está estabilizado, tem condições, portanto, tanto na vertente financeira como mesmo na base desportiva, tem condições para melhorar, portanto, dar enfoque no reforço dos plantéis, trazendo jogadores para serem titulares, portanto, jogadores que a sua qualidade é inquestionável. Depois, a nível das infraestruturas, dar continuidade àquilo que já se iniciou, que esta família, eu não gosto de falar de equipa de gestão, é mesmo uma família, a família Canarinha é unida, talvez isso nos distinga pela positiva dos outros clubes, somos muito unidos, aqui não há invejas nem confusões, e, portanto, manter essa família unida, manter esse esforço nas infraestruturas em especial, concluir o projeto da Arena e fazer com que o nosso campo esteja em condições para, nas competições africanas. Recordar que o Costa do Sol vai iniciar a disputa para o acesso à Liga dos Campeões Africanos no mês de novembro próximo. Se é conhecido o calendário das competições no futebol sul-africano, onde militam os internacionais moçambicanos Edmilson, Kambala e Domingues. Já há datas da vizinha África do Sul para o ranking da época futebolística 2020-2021. Com o começo marcado para 17 de outubro corrente, a temporada iniciará com a disputa da MTN8, competição que junta os oito primeiros classificados do campeonato anterior. Olhando para a tabela classificativa final do último campeonato, que consagrou o Mamelode Sandowns, campeão, os internacionais moçambicanos, Domingues, que ainda mantém contrato com o Bidvest, e que vai mudar de nome, e Edmilson Dove, do Cape Town City, terminou em sexto, disputarão a MTN. Quanto ao moçambicano Kambala, que defende as coros do Baroca, terá que esperar mais de uma semana para entrar em ação com o arranque do principal campeonato de futebol das terras do Rang, agendado para 24 de outubro, juntando-se a Domingues e Edmilson, que também farão parte da competição. No que concerna a segunda divisão do futebol sul-africano, onde evolui o defesa central moçambicano Chico, na equipa do TS Sporting, ainda não foram anunciadas datas para início da prova, aguardando-se para breve a comunicação oficial das mesmas. E está tudo dito, quanto ao que temos reservado para si, nesta edição do Magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo daqui por mais alguns dias. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri